A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que garante cirurgia plástica reparadora de mama pelo SUS, Sistema Único de Saúde, não apenas em decorrência de tratamento de câncer, como acontece hoje, mas por qualquer causa. Autora da proposta, a senadora Margarete Busetti, do PSD Mato Grossense, destaca que a mulher deve ter direito à reparação sempre que houver mutilação da mama. A gente não precisa ter uma sentença de morte para ter direito a uma reparação, porque só com câncer maligno você teria direito à reparação. E são várias causas de mutilação, acidente e outras doenças que a mulher pode perder a mama. E por que não reparar? Nem os planos de saúde também não fazem, porque não está na lei. Faz parte da autoestima da mulher. Pelo projeto, a mulher deve ser esclarecida sobre o procedimento e exercer o seu direito de reconstrução da mama de forma livre e independente. O relatório da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, foi lido pelo senador Otto Alencar, do PSD Baiano, que elogiou a proposta. É óbvio que o direito liga à necessidade de tratamento integral e não à qualidade da causa da mutilação. Ainda segundo a proposta, se não houver contraindicação médica e a paciente concordar, a reconstituição da mama poderá ocorrer logo após a operação que gerou a mutilação. A matéria segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais. A matéria segue para análise da mesma. A matéria... A matéria... A matéria...